Música Amigo e amiga, estamos começando mais um Versos e Preces. Seja bem-vindo ao nosso programa. E iniciamos também o mês de Maio, de Maria, Mês das Flores. E é sempre uma alegria contar com a sua presença todas as semanas. E nesse tempo que nós celebramos a ressurreição, a vida, a comunhão, a busca de fraternidade, nosso programa sempre priorizando a espiritualidade, a arte, a boa música. E trazendo aqui tantos talentos que compõem conosco esse arranjo pelo Brasil afora de boas canções, poesias. Estamos conectados aqui na TV Horizonte, TV Pai Eterno, na Rádio América e Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Hoje a nossa conexão será em Nova Friburgo, olha, estado do Rio de Janeiro, na região serrana, com a violonista e cantora Luísa Lacerda. Oi, Luísa, bem-vinda. Como você está? Olá, obrigada pelo convite. Tudo certo por aqui, um pouco mais frio do que aí, provavelmente, mas tudo bem. Região serrana. E aí, Luísa, muita coisa boa pra gente hoje. Você já selecionou as canções, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Antes de a gente começar aqui, eu queria convidar, no quadro do Versos e Preces, amigo do Versos e Preces, nós recebemos hoje, como sempre fazemos todas as semanas, um vídeo. E hoje quem fala conosco é a Beatriz Pinheiro. Vamos ver qual é a sugestão, qual é a dica da Beatriz. Olá, pessoal do programa Versos e Preces. Meu nome é Beatriz Pinheiro, eu sou filósofa e cientista da religião, e hoje eu vim aqui indicar pra vocês o livro Contos Folclóricos Brasileiros. É uma obra organizada pelo folclorista e poeta Marco Aurélio, e também ilustrada pelo Maurício Negro. O livro traz uma série de histórias, contos populares, que a gente já ouviu dos nossos avós, dos nossos pais, e aí a gente tem a possibilidade de ver como esses contos são recontados. Então, é um livro pra se ler, mas também pra se apreciar, porque as ilustrações do Maurício, com certeza, agregam um valor imenso pro livro. É comum a gente se perder um pouco nos desenhos, ficar um tempo percebendo cada elemento que o desenho do Maurício contempla. Então, essa é a minha indicação de leitura de hoje. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Obrigado, faça como a Beatriz mande também para a nossa produção o seu recadinho. Nosso WhatsApp, 31 996-428473. É hora do nosso quadro Proclamar a Palavra. Vamos ouvir o evangelho de hoje, desse terceiro domingo da Páscoa. É o evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, Eu vou pescar. Eles disseram, Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, Não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, O Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram na terra, Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Hoje nós escutamos esse belíssimo diálogo de Jesus com Pedro. Por três vezes, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? É a presença do ressuscitado e o amor do discípulo a ele que dão sentido à missão. Hoje Jesus pergunta a cada um de nós. E a nossa resposta deve se dar com o nosso jeito de ser. Dizer que eu amo Jesus não é só uma palavra, é um estilo de vida. Por isso que amar Jesus é viver como ele viveu, com as suas opções. Eu costumo dizer assim, é ter a estilística, os traços, os comportamentos de Jesus. Eu gostaria de destacar alguns que ele, o Jesus histórico, aquele que viveu conosco, nos mostra. E na sua ressurreição, ele confirma esse nosso caminho, dando-nos o seu espírito, para que a gente possa, então, sobretudo ser pessoas do amor, da caridade, sem preconceito, sem exclusão, promovendo a dignidade de todos, cuidando da vida na sua integralidade. Então, se a gente vive assim, nós estamos amando Jesus e respondendo positivamente a essa pergunta dele. Saudamos também todos os trabalhadores nesse primeiro de maio, lembrando a importante figura de São José Operário. Hoje aqui no Versos e Pressas, então, nós já cumprimentamos a Luísa Lacerda, Lacerda está falando conosco diretamente de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Luísa, como você está? Seja bem-vinda mais uma vez. O que você reservou para a gente? Vamos conhecer um pouquinho a sua caminhada, a sua literatura, a sua música, a sua arte. Está tudo bem, Luísa? Está tudo bem. Eu sou daqui de Nova Friburgo, eu cresci aqui, até os 18 anos eu morei aqui e fui fazer a faculdade no Rio, fui fazer UFRJ, me formei em música pela UFRJ, me formei em violão clássico, bacharel em violão clássico e comecei a trabalhar como cantora no Rio, onde eu morei os últimos 10 anos. E, bom, durante a pandemia eu vim aqui para Friburgo, mas pretendo estar no Rio novamente, na cidade do Rio de novo trabalhando com música. E, bom, depois de me formar é que eu comecei a tocar e cantar, fazer as duas coisas unidas, porque antes eu tocava violão clássico sem cantar e cantava música popular, eram coisas separadas. E resolvi juntar as duas coisas com o tempo, me encontrei nesse lugar de intérprete, tanto fazendo meus arranjos no violão como cantando. E a minha proposta mais recente, os meus CDs e tudo mais, é de apresentar novos compositores e novas compositoras que não são famosos, que não estão nas grandes mídias e que eu acho que fazem um trabalho maravilhoso, só não tem essa visibilidade, né? Vamos falar desse detalhe que você está dizendo no próximo bloco, porque agora a gente quer te ouvir e saber qual é a música que você escolheu para nos apresentar. Certo, acho que a primeira que eu mandei foi do Alto da Macambira, que é de Carlos Chaves, um grande amigo meu, e letra do meu pai, André Lacerdo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais versos e preces. E Luísa Lacerda. Viver não cansa, o que cansa é desavença, entre o atalho e a estrada principal. Um vai na prece e abrevia a penitência, outra é promessa de apresto no final. Do alto da Macambira, de onde jurei te amar, no cristalino das águas, Uricuri é o que me traz revelação. Viver sua presta quando presta a rebeldia, amaseada no rastilho da ilusão, A segurada de Jesus, Ave Maria, numa embolada e sem amofinação. Viver não cansa, o que cansa é desavença, entre o atalho e a estrada principal. Um vai na prece e abrevia a penitência, outra é promessa de apresto no final. Do alto da Macambira, de onde jurei te amar, Do cristalino das águas, Uricuri é o que me traz revelação. Eu vi Antares no apogeu da lua preta, A boletada no couve do escorpião. Tô assim só no topo da Babilônia, na torre de pó, Noite de calor, já tô, A ideia dá um nó, insana e a insônia, Já não tenho amor, Tô assim só no topo da Babilônia, na torre de pó. Sim, já fui o rei, Nas terras de Nabucodonosor, Tinha até areia, eu fui além da lei, Mas o tempo é de areia, o vento carregou. Noite de calor, já tô, A ideia dá um nó, insana e a insônia, Já não tenho amor, Tô assim só no topo da Babilônia, na torre de pó. Sim, já fui o rei, Nas terras de Nabucodonosor, Tinha até areia, eu fui além da lei, Mas o tempo é de areia, o vento carregou. Noite de calor, já tô, A ideia dá um nó, insana e a insônia, Já não tenho amor, Tô assim só no topo da Babilônia, na torre de pó. Que alegria, voltamos com o nosso Versos e Preces, Escutando o Xote e Nabucodonosor, Com a Luísa Lacerda. Luísa, fala um pouquinho pra gente aí, Dessa música que a gente acabou de ouvir, E também a outra que nós fechamos o primeiro bloco do nosso programa. A primeira foi do Alto da Macambira, Que é de Carlos Chaves e André Lacerda. André Lacerda é meu pai, né? O sobrenome não deixa mentir. E ela ainda é inédita, ela foi feita durante a pandemia, E eu fiz esse arranjo, que vocês viram, né? E a segunda canção que a gente ouviu, Que foi o Xote de Nabucodonosor, É de dois amigos também, Renato Frazão e Danilo Moraes. E a gente acabou de lançar ela como single, Faz umas duas semanas que a gente lançou, Então tá em todas as plataformas digitais, De uma maneira mais completa, com banda, né? Nesse vídeo aí que vocês viram, Não sou só eu e o Renato tocando, Mas a gente lançou com banda recentemente, Então pra quem quiser ouvir, É só procurar o Xote de Nabucodonosor. Você estava dizendo anteriormente também Do seu projeto de valorizar os artistas, Que às vezes não são muito conhecidos, Como é essa história? Eu comecei a tocar um repertório não conhecido Quando eu gravei o meu primeiro disco, Com o Miguel Rabelo. Eu tenho três discos e dois EP's, E todos eles são de músicos, São canções de compositores desconhecidos, né? O primeiro deles foi com o Miguel Rabelo. E a partir daí eu quis conhecer Essa nova... Essa nova safra, né? De compositores, Principalmente da região sudeste, né? Que é onde eu tenho mais facilidade De encontrar essas pessoas ao vivo, né? E aí acabo fazendo amizade, Acabo fazendo projetos junto com essas pessoas. E esses discos, né? Esses EP's e esses discos São resultado dessa amizade, Desse conhecimento, Dessa troca que eu tive Com esses compositores e compositoras. Que lindo, viu? Faça sempre você também, Meu amigo e amiga, A experiência dessa... Dessa comunhão, né? Dessa... A gente... Na vida a gente tem sempre interfaces, né? Não somos sozinhos, Nós estamos sempre conectados. E, Luísa, Hoje a gente também está trabalhando muito Essa coisa da... Não só uns com os outros, Mas com toda a criação, né? Tudo está interligado entre nós. E parece-me que a arte Dá muito essa possibilidade, né? De uma música, um som, um ritmo, Um estilo que se encontra com o outro. Isso é muito bonito na nossa... Principalmente na criatividade Da nossa música brasileira, né? Quantas configurações. E a nossa produção trouxe aqui O Zig Zag. De que se trata, Luísa? O Zig Zag é o meu último EP Que eu lancei no começo do ano passado. E é o meu primeiro trabalho solo, Porque justamente eu não estava conseguindo Encontrar as pessoas por conta da pandemia. E resolvi gravar um EP Com cinco canções de amigos também, Compositores. Para não ficar parada, né? Para não ficar tanto tempo sem lançar nada, Sem trabalhar. E também para poder finalmente lançar Esse projeto solo também, né? Porque eu acabava sempre dando preferência Para os projetos com amigos. Que eu acho mais prazeroso de fazer, né? De subir no palco junto com alguém, Entrar no estúdio junto com alguém. Mas aí, durante a pandemia, Eu resolvi lançar esse primeiro trabalho, Que apesar de curtinho, né? É assim, o primeiro pontapé no meu trabalho solo Como violonista e arranjadora. Aqui nesse trabalho já está o que você disse, Que antes você tinha a voz, cantava, E o violão clássico, Que não tinha havido ainda esse encontro. Aqui tem esse encontro. Do violão com a voz e aí sai a sua obra. Isso, exatamente. Tem outros dois trabalhos onde eu toco também, Que é o meu CD com o Renato Frazão, Que se chama Cantiga do Breu. Eu toco também, ele e eu tocamos. E o meu trabalho com a Maria Clara Valle, Que é uma violoncelista, Onde a gente também faz os arranjos juntas. O nome do EP é Beira do Mundo. Está tudo em todas as plataformas digitais. Para quem quiser ouvir, é só procurar. Daqui a pouco, no último bloco, Nós vamos falar um pouquinho mais De como acessar suas músicas, Seus endereços. E vamos falar também quais são os projetos Que você está desenhando aí para o futuro. Ainda mais agora, né? Saindo da pandemia, Ainda temos algumas restrições, Mas vamos falar um pouquinho disso No último bloco. E tem mais música agora para terminar Esse segundo bloco do Versos e Preces. Você escolheu qual a música? Foi o Rodopiado. Rodopiado é um... Na verdade, eu fiz esse arranjo Para a música do Ronaldo Silva. O Ronaldo Silva não é do Sudeste. É um dos poucos compositores Que eu dei uma roubadinha, assim. Ele é do Pará. E eu conheci ele em Belém, Mas eu conheci ele por causa da Patrícia Bastos, Cantora maravilhosa. Ela cantava essa música. Eu conheci a partir dela. Fiz meu próprio arranjo. E nesse vídeo que eu mandei para vocês, É um arranjo, na verdade, É o arranjo do Quarteto Geral, Que é um grupo que eu amo, Com quem eu canto, A partir do meu arranjo Que eu tinha feito anteriormente De Rodopiado. Nós vamos ouvir, então, E ver, Rodopiado. Lembrando sempre que Trazer aqui esses encontros culturais, Você acabou de dizer aí Que tem artista aí Que não é do Sudeste, De outra região do país. Isso tudo enriquece demais a nossa obra. E nós vamos escutar agora Daqui a pouco a gente volta, então, Com, infelizmente, Luísa, Passa rapidinho, né? Com o último bloco do nosso programa Versos e Preces, No iniciozinho do mês de maio, Saudando, nesse dia primeiro de maio, Todos os trabalhadores, Lembrando essa grande missão Que nós temos também em nosso país, De dar dignidade aos trabalhadores E também emprego, Porque a nossa igreja É muito convicta disso, né? Que uma pessoa sem trabalho, Sem oportunidade de exercer A sua vocação, A sua profissão, Eu imagino que nessa pandemia Os artistas também sentiram muito isso, A ausência, A ausência do público, Por mais que produziram em casa E fizeram tanta coisa, Mas como que é ruim, né? Uma pessoa sem a sua produção, Sem sua forma de contribuir Para a beleza desse mundo. Então, nós também rezamos hoje E abraçamos todos os nossos Trabalhadores no dia de São José Operário. Vamos, então, A nossa canção, Daqui a pouco a gente volta. Veneno, veneno, Veneno pinga da boca daquela cobra, Tava me olhando um dia, Ando olhei pra ela e digo, Sou vaqueiro, Marajoara, Esses olhos de cobra se encontram com o meu, Acho que vai me encantar, Numa cantiga pra dançar do vagalume, No chuveiro perfume, No vento quero espalhar, No laço vaqueiro, É moda, Na campina, Ei, algado, Meu coração nunca esquece, Hoje eu vou cantar roda piada, Sentindo o gosto do veneno, Do mercurio, Descendo em rasgadura, Vem que tiro na tocaia, Andei as lágrimas proibidas, Tô farpado, Tô cercado de absurdo, Muita gente no xirão, Jurei na Roma, Não se voar da vaqueira da guarda e ser, Jurei na Roma, Não se voar da vaqueira da guarda e ser, Veneno, Veneno, Veneno pinga da boca daquela cobra, Tava me olhando um dia, Ando olhei pra ela e digo, Sou vaqueiro, Marajoara, Esses olhos de cobra se encontram com o meu, Acho que vai me encantar, Numa cantiga pra dançar, Do vagalume do chuveiro, Viro perfume no vento, Quero espalhar, No laço o vaqueiro é moda, Na campina e ao gato, Meu coração nunca esquece, Hoje eu vou cantar rodopiado, Sentindo o gosto do veneno, Do mercúrio descendo, Rirrasgadura, Vi que tino na tocaia, Andei as lagos proibidas, Tô barbado, Tô cercado de absurdo, Muita gente no xirão, Jurei na Roma, Não se voar da vaqueira da guarda e ser, Jurei na Roma, Não se voar da vaqueira da guarda e ser, Veneno, Veneno, Veneno pinga da boca daquela cobra, Tava me olhando um dia, Antolei pra ela e digo, Sou vaqueiro, Marajoara, Esses olhos de cobras, Encontra com o meu, Acho que vai me encantar, Numa cantiga pra dança, Do vagar, Lume no chuveiro, Viro perfume no vento, Quero espalhar. Numa cantiga pra dança, Do vagar, Lume no chuveiro, Frume no vento, Quero espalhar. Numa cantiga pra dança, Do vagar, Lume no chuveiro, Viro perfume no vento, Quero espalhar. Estamos de volta com o Versos de Preces, inaugurando o mês de maio. Que pena que já estamos chegando ao final, o último bloco da nossa programação de hoje, mas aqui a gente pôde apreciar essa riqueza musical que nós torcemos para você hoje. E ainda tem tempo, Luísa Lacerda, para mais duas canções. E agora a gente podia abrir esse bloco com mais uma que você escolheu para a gente. Que vai ser o Zig Zag, né? Zig Zag. Zig Zag, o tema do EP que eu falei para você, que eu lancei. Então vamos lá, Zig Zag com Luísa Lacerda. Você não é você Você não é você Mas é você que eu vejo Você não é você Mas é você que eu vejo Encaro o Zig Zag dos meus medos Rapisco a folha branca que te entrego E digo que te digo E digo que te digo com os meus gestos Você não é você Você não é você Você não é você Mas é você que eu vejo Você não é você Mas é você que eu vejo Encaro o Zig Zag dos meus medos Rapisco a folha branca que te entrego E digo que te entrego E digo que te digo com os meus gestos Você não é você Mas é você que eu quero Nós temos ainda tempo, Luísa, depois de te ouvir assim tão lindamente, sua sensibilidade musical, sua jovialidade, você diretamente de Nova Friburgo, Comunicando aqui conosco na TV Horizonte, Rádio América em Belo Horizonte, Rádio Educadora Para o Vale do Aço, uma outra região, com outros estilos E a TV Pai Eterno, que está aí por todo o Brasil, acompanhando o seu trabalho E nós temos tempinho agora para falar um pouco de projetos, seus sonhos, deixar os seus contatos, o que você está pensando Passamos um tempo mais difícil Agora as coisas começam, o horizonte começa a ficar mais aberto Como que você está aí com a sua carreira, com o seu trabalho, com a sua produção? Eu agora pretendo voltar aos palcos devagarzinho, já tenho algumas datas aí para frente Que ainda não estão confirmadas, mas vão se confirmar Para voltar, sair um pouquinho da internet e ir um pouquinho para o ao vivo E pretendo justamente rodar um pouco com esse trabalho, que é o Zig Zag, que é o EP solo Essa música que a gente ouviu é do Rogério Santos e do Ian Fachini, dois amigos também E para esse ano eu acho que é isso, é voltar a se acostumar com o público E tentar andar bastante, tentar viajar bastante, correr atrás desse tempo em que isso não foi possível Eu também tenho um trabalho com bordados agora, durante a pandemia eu comecei a bordar E tenho trabalhado com isso também, isso tem me salvado tanto a minha parte psicológica Quanto a parte financeira também, de poder trabalhar com isso também Então os planos para esse ano são tocar o máximo que eu conseguir e bordar o máximo que eu conseguir também Que maravilha! E fala um pouquinho dos seus contatos, suas redes sociais Para a gente te acompanhar aqui nos seus trabalhos, na sua música, também no seu bordado Que é uma arte, que é uma obra de arte também, né? Eu estou no YouTube como Luísa Lacerda, no Spotify como Luísa Lacerda Luísa com S, se procurar por Luísa Lacerda consegue encontrar O meu Instagram também é Luísa Lacerda, Luísa Lacerda Underline Estou principalmente no Instagram, né? Para quem quiser falar comigo, alguma coisa O meu Instagram de bordado é borda.do.cel, borda do céu E são essas as principais maneiras de me ouvir e de me encontrar, é? Gostei desse nome, borda do céu Fui muito criativo, o que te inspirou esse nome? Uma música, uma letra do meu pai Uma letra do meu pai, que na verdade é uma música que a gente fez junto Eu não trouxe essa música dessa vez O nome dessa música é Poente E tem uma frase que fala das bordas do céu E aí eu fiz, né? Eu fiz o trocadilho, né? O bordado, borda do, borda do céu Foi isso Que bacana! Deixo a sua mensagem final para o nosso amigo e amiga do Versos e Preces E também a última música que nós vamos escutar Queria agradecer aqui pelo convite Prazer estar aqui com vocês Que esse ano seja um ano melhor para a gente E que, de fato, as pessoas possam trabalhar e ter dignidade no que elas escolheram fazer, né? Acho que isso é o mais importante A gente batalhar realmente pelos nossos direitos A próxima música foi a única música que eu escolhi Que é de um compositor consagrado, que é o Edu Lobo Que pra mim é um grande mestre Edu Lobo e Paulo César Pinheiro E é um vídeo com a minha amiga Maria Clara Valle, violoncelista Com quem eu tenho trabalho, que eu também sinto muita falta de tocar com ela Então resolvi terminar com a primeira cantiga de Edu Lobo Muito obrigado, Luísa E você, amigo e amiga, que nos acompanha todas as semanas aqui no Versos e Preces Também te desejo um bom, feliz mês de maio Estamos buscando juntos os nossos caminhos, horizontes novos E apesar de tantas dificuldades, tantas dores que a gente encontra por esse Brasil afora Essa é a nossa missão Trazer um pouquinho de esperança, de alegria E tentar fazer como a Luísa aí, com essa borda do céu Eu gosto também de um outro fragmento, não sei se é uma poesia, Luísa Que fala se eu queria pelo menos um pedacinho de céu azul no meio da tormenta Pra gente poder sonhar Mas eu não queria só pra mim Eu preciso também, mas eu queria pra todos nós Eu quero, né? Pra que a gente possa sonhar coisas novas Pra nós, pros nossos amigos, pra família Pra todo o povo brasileiro e pra toda a humanidade E costumo concluir sempre assim Uma humanidade que vive numa casa comum Então nós precisamos cuidar dela também Do nosso planeta, da nossa terra Um abração pra você, amigo e amiga Que Nossa Senhora da Piedade Nossa Padroeira Proteja a sua vida A sua família A sua comunidade E até domingo que vem Se Deus quiser Música 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 Música